Paralho, mané, que barulho doidão Desce o canal do funk na divulgação, né? Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Não quer pensar, então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca 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 Eu trago ela na ponta, ela me olhando de quebrada Chamei ela de canto e falei Ei, você trava, você trava, você trava Enquanto eu faço fumaça, cê trabalha Cê trabalha Enquanto eu faço fumaça, cê trabalha Inquanto eu faço fumaça, cê trabalha Caiudo é eck É eck Aften�la Apenas Quando możemy Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Eu trago ela na ponta, ela me olhando de quebrada Chamei ela de canto e falei Cê travara, cê travara, cê travara Enquanto eu faço fumaça Cê travara, cê travara, cê travara Cê travara, cê travara Enquanto eu faço fumaça Cê travara, cê travara Caiu o mix, na lua com a tela olhando de quebada Cala o funk, pra mim você é o mais pica danado